meus amigos bom dia na rua vim aqui no mercado esperança para comprar os componentes da minha feijoada que eu pretendo fazer hoje para variar muito tempo que não como uma feijoada caseira e aproveitei e comprei também os legumes e verduras para botar na comida dos gatos porque estão precisando de coisa fresca e variada e aqui no esperança tem que tem mais coisa apesar de que hoje estava meio fraco mas tudo bem então eu vou agora voltar para casa e preparar alguma coisa bom é isso aí deixa eu botar o cinto que eu estava sem o cinto já botei e agora vamos saindo devagar com cuidado que esse cruzamento aqui é é perigoso tem sinal mas o trânsito é muito grande aqui já dá para eu ir mas o outro lado ainda não dá então vamos esperar um pouquinho agora o outro lado dá mas aqui não dá mas agora eu vou forçar depois eu estou na estrada indo para iguabinho vou mostrar o caminho da esperança que é lá que vocês possam curtir comigo meu ouvido tá sujo que tá danado né nossa senhora que eu não sei nem quase vocês gostam de feijão de feijoada faz tempo que eu não como feijãozinho assim eu estou fazendo muita carne hoje eu comprei umas carnezinhas lá variadas depois eu vou até ver eu nem me lembro mais do que é que eu comprei muita coisa tá bom e também estou pensando sobre o que é que eu vou gravar o vídeo de hoje eu acho que tem que ter mais polêmicos que estão ainda mais hipópito que esse tipo de tema que eu estou gravando aqui eu ontem gravei um vídeo falando da Medel de pisotear a bandeira né e o negócio está indo bem não tem rostinho bonito para mostrar não tem assunto que interesse tem que apelar para o que está no momento na mídia entendeu então você tem que entrar no youtube e ver o que está sendo falado e abordar também o primeiro artigo ontem do Alexandre Garcia está interdio eu acho que vocês deveriam assistir quem não assistiu mas o artigo dele está muito bom mas muito bom mesmo ele abordou vários temas lá mas todos eles com muita maestria ele falou coisas também do passado de Dom Pedro a gente sempre começa com os dados históricos o que houve naquela data e tal e coisas que a gente nem sabe que nunca ensinaram na escola né ele vai lá e fuça e fala né sobre um... sei lá a opinião dele é sensacional ele vai muito de acordo com a minha por isso que eu gosto de assistir o Alexandre Garcia agora tem que dar um berro aqui que eu dou há mais de 40 anos então me perdoe lá vai quem chegou em Guavinha isso aqui todo dia quando eu chegava em Guavinha com as filhas e mulher chegava nessa curva aqui eu dava esse grito quem chegou em Guavinha aí as crianças né eu sei o que ficava tudo feliz porque chegou em Guavinha então essa curva aqui é no mar estamos chegando em Guavinha primeiro que o tempo passa e as outras coisas esse é onde é que para para na pista depois dos acidentes acontecem ninguém sabe porque faixa contínua que não pode ultrapassar ele quer ir ao posto desde fazer o retorno ali adiante ele para na pista não para nem no acostamento ele podia parar no acostamento e atravessar as duas pistas não, não, não aí é... são duas pistas então ele pega e atravessa uma só e tem gente que acha isso normal não, a tranceira sem medo está certo está certo você tem que ter errado e reclamar isso bom, esse é um bato na traseira dele uma vez eu tive um corzel corzel ele foi logo na década de 70 destruído em frente em fontes de traseira por um taxi que subiu no canteiro em frente ao Hotel Gloria vai para fazer o retorno só que quando ele viu que não vinha nada no sentido contrário ele meteu o pé no freio eu vinha vindo atrás queria subir no canteiro eu vinha vindo atrás consegui segurar o carro eu matei uma distância agora vinha o ônibus atrás de mim lotado lotado e não conseguiu segurar mas estava por que esse ônibus estava na esquerda também estava na esquerda porque tinha que estar na esquerda porque ele ia entrar na Lapa e quem ia entrar na Lapa pegava aquela pista da esquerda e ele estava ali por isso então se ele fosse para a direita ele ia seguir em frente lá para Benamar então ele bateu na minha traseira ele me jogou para o táxi que eu já tinha parado com certa distância e o prejuízo foi grande nunca consegui resolver o problema do vazamento do ônibus gasolina vazava o tempo todo tinha que trocar o ônibus então trocar o carro sei lá o carro depois que leva uma bancada dessa nos traseiros de frente praticamente acabou né por mais que você conserte é seguradora naquela época não tanto mas quanto até hoje prefere dar perda total num carro bom a gastar dinheiro então as oficinas tem que pegar as peças do carro estão boas vende tudo na bolsa ganha um dinheirão e você leva uma merreca aí de PT é por isso que eu não faço mais seguro bater o arco com prejuízo então é isso aí cheguei aqui igual a linha com a entrada entrar aqui no sinal e pronto e vamos ver como é que está como é que estão as coisas por aqui e aí 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 aqui eu pego a terra com barra aqui não e aí cada dia que eu me encheu passou estou um mês sem vir aqui eu preferi ir lá no lá no Esperança tá bom pessoal então vamos lá comprei cerveja que também é o principal comprei leite em pó que eu ia comprar aqui ontem mas acabei a razão da minha briga ontem foi por causa do leite em pó eles tinham dois preços entre o leite em pó treze reais e vinte reais digamos arredondando as partes e eles não pra pagar treze o senhor tem que instalar o aplicativo o aplicativo o aplicativo ele disse não eu tenho aí eu passo o CPF e tenho sempre um desconto não mas agora tem que ter esse aplicativo esse eu não tiver ah esse senhor pode pagar vinte vinte tantos se tiver se tiver só vai pagar treze se não obrigado então fica com o carrinho cheio aí que eu não vou levar nada aí se tem as costas eu saí pronto fui embora pra casa aí hoje fui lá no Esperança e comprei o que eu tinha que comprar com muito mais qualidade é isso aí pessoal bom dia pra vocês e vamos lá tchau 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 tchau